E agora? E o Feliz Natal? Hoje é dia de todo mundo dizer Feliz Natal para o outro. Feliz Natal! Feliz Natal! E agora? Vocês não vão dizer Feliz Natal. Porque não é o nascimento de Jesus. Significa a palavra Natal. Significa nascimento. Estou dizendo Feliz Natal, dizendo que alguém nasceu. E Jesus nasceu no 25 de dezembro. Igreja! Quem nasceu no 25 de dezembro? Quem foi? O Deus? O Deus? Sol. Estamos com o costume pagão do Deus da feitiçaria babilônica. Você está com a costume da feitiçaria do Deus? O Deus da magia negra babilônica. Deus da magia negra babilônica. Costume pagão. Costume pagão. Então não vai dizer. Então não vai dizer. Por que não? Porque a nossa linguagem tem que ser linguagem santa. Tem que ser linguagem santa. Capítulo 2, versículo 8 de Tito. Capítulo 2, 8 de Tito. Linguagem santa. Linguagem sana. Santa. É irreprensível. É irreprensível. Para que ninguém tenha o que apontar de vós. Para que nada tenha o que apontar a santa. Está la basturianda, la basturiada. Linguagem santa. Linguagem santa. É irreprensível. É irreprensível. Que ninguém possa dizer. Que ninguém possa dizer. Alguma coisa de vós. É, tem que ser linguagem santa. Tem que ser linguagem santa. Cinco seis de igreja aste. Cinco seis de igreja aste. Não faça a vossa boca. Haga a vossa boca. Seca a vossa carne. Seca a vossa carne. Seca a vossa oia. Olá! Glória a Deus! Tem que ser linguagem santa. Tem que ser linguagem santa. Você não pode ser feliz natal. Não pode ser feliz natal. O nascimento do Deus Sol. Nascimento do Deus Sol. Na magia negra. Na magia negra. O que alguém vai dizer para você hoje? Lo que vem dizer para você hoje? Feliz natal. Feliz natal. Você dá uma disfarçadinha. Então, essa linha disfarçadinha. Olá! 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 Feliz natal. Feliz natal. Opa! Opa! Feliz natal. Feliz natal. Fique com Deus. Fique com Deus. Feliz natal. Jesus te ama Feliz Natão Deus salva na sua vida Fala alguma coisinha para enganar Mas não fale Feliz Natão Ouça a voz do Espírito Santo Não fale que você é crente Não fale que você adora Jesus Não fale essas coisas não Porque você adora a Deus Você adora a Jesus E a sua língua é santa É para louvar a Deus É para louvar a Deus Ao nosso salvador Amém, glória a Deus